Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos começando mais um Arena e hoje o programa está maravilhoso, é um tema palpitante, é um tema emocionante. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para a sua família. Antes, porém, eu quero lembrar você que o Arena no Facebook tem sido uma bênção. Você que já segue a gente, o programa no Facebook, muito obrigado por isso. Agora, nos ajude a compartilhar para que mais pessoas nos acompanhem no Facebook. Estamos com várias ações interessantíssimas no Facebook. E eu quero pedir a sua ajuda para que a gente possa aumentar o número de pessoas ligadas a esse canal para que a gente possa levar esperança para outras pessoas. Também você pode nos seguir no Twitter, arroba Arena do Futuro, no Instagram, arroba Arena do Futuro. E também, se você quer fazer um curso bíblico sistemático, numa sequência interessante, nós temos o curso A Verdade. Esse curso é um DVD, só que ao invés de a gente mandar o DVD para você, que é um processo que demora um pouco, nós colocamos no YouTube. Então você vai lá, assiste ali mesmo. Se você quiser, você pode fazer o download. E se você quiser, você pode enviar para os seus amigos. Entendeu? Vai lá, youtube.com barra Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todos os estudos bíblicos que irão ajudar você nessa caminhada cristã. Além disso, eu quero convidá-lo a conhecer o site oficial da TV Novo Tempo. Nesse site, nesse portal, você entra no novo tempo.com. Se você colocar a barra Arena do Futuro, você entra num espaço do Arena, num blog do Arena, onde tem os programas do Arena disponíveis para você. Está bem assim? Outro detalhe importante, nós estamos pela rádio também. O Arena é TV, é rádio e internet. Aqui vai o meu abraço para todos os amigos, ouvintes da rádio Novo Tempo, em todo o Brasil e no mundo inteiro. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para as cidades que me receberam recentemente durante a caravana. Muito obrigado por isso, Deus abençoe a você e vamos continuar juntos, levando esperança porque Jesus está voltando. Bom, agora eu quero dizer para você que o tema de hoje é uma das bem-aventuranças do Apocalipse. Nós vamos falar sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados para o tema de hoje. A Bíblia Sagrada já está aqui. Eu tenho certeza que você também já está preparado. Então, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo para o tema de hoje. Talvez esse seja um tema não muito explorado, não muito discutido nas igrejas de forma geral. Mas vale a pena a gente gastar aqui uns minutos para meditar um pouco nesse importante tema, que é um convite feito a cada um de nós para participarmos das bodas ou da ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos ler o texto básico, o texto principal do programa de hoje. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 19 do Apocalipse, e o versículo 9. Atenção, diz assim, Percebeu que texto curioso? Ele fala que, bem-aventurado, felizes os que são chamados à ceia, a uma ceia, a uma festa, a um momento de comes e bebes, a uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Bom, você e eu sabemos que o Cordeiro é Jesus, e Jesus está fazendo um convite. Agora, esse convite é feito a quem? Porque diz, bem-aventurados aqueles que são chamados. Quem são os chamados para a ceia das bodas do Cordeiro? Como funciona isso? Bom, o capítulo 19 de Apocalipse, ele trata de júbilo no céu. Ele trata de alguma coisa que vai acontecer no céu. Portanto, essa festa mencionada aqui, essa ceia das bodas do Cordeiro, ela se dará no céu. Mas, na verdade, tem um processo aqui na Terra. Então, nós precisamos agora entender um pouquinho como funciona isso. E para entender melhor isso, nós temos que voltar nosso olhar para Mateus, capítulo 22. Porque Mateus 22 nos dá uma mensagem através da parábola, da grande ceia. E é aí que nós queremos chegar com você. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 22. Aqui diz, a parábola das bodas. Eu vou ler alguns textos. Na verdade, o ideal seria ler a parábola inteira. Mas eu vou ler apenas alguns textos e eu vou dizendo qual texto e você vai acompanhando comigo. Ok? Tem Bíblia aí? Tem? Bíblia assim ou Bíblia eletrônica? Se você tiver, procure Mateus 22. Eu vou ler aqui alguns versos. Verso número 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Vai entendendo a história. Versículo número 3. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram ir. Número 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram todos abatidos. E tudo está pronto. Vinde, portanto, para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o campo, para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Vale a pena ler o verso 7 em diante, um pouquinho mais. Vamos continuar. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Número 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Verso número 11 agora. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entrou ou como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo, emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarraio de pés e mãos, e lançaio para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sei que eu fiz uma leitura longa, mas foi importante isso, porque você precisa ter uma ideia um pouco mais ampla do que nós vamos tratar aqui agora. A palavra de Deus fala de uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Se você analisar bem alguns textos de Daniel, especialmente Daniel capítulo 12, e também Daniel capítulo 8, você vai perceber algumas citações que chamam a nossa atenção de forma particular. Por exemplo, o livro de Daniel menciona que o Jesus, ele aparece e ele vai até o ancião de Dias. Isso menciona Daniel capítulo 8, Daniel 8, 9, e depois tem uma citação no capítulo 12. A questão é a seguinte, só para você entender, Jesus veio a essa terra, nasceu de Maria, cresceu, começou seu ministério, foi batizado e começou seu ministério. Chamou 12 discípulos e aí Jesus começa então um preparo, um trabalho em favor de toda a humanidade e começa também o preparo para o seu sacrifício, para nos salvar. E lá na cruz, Jesus foi crucificado e assim nos salvou. Entenda bem isso. Depois que Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Após a ressurreição, Jesus permaneceu na terra por mais 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus então volta para o céu, ele retorna para o céu. E o que aconteceu a partir daí? Esse é o ponto. Jesus volta para o céu e de acordo com a Bíblia, Jesus entra no santuário celestial. E ele começa no santuário celestial uma atividade em favor da humanidade. E de acordo com o Daniel capítulo 8, verso 14, Jesus deveria passar do lugar santo para o lugar santíssimo em algum momento da história. Só para você entender, eu vou a Daniel capítulo 8 e o verso 14, para você entender o que eu estou dizendo. 8, 14 diz... Se você ler o verso 12 e o 13, os versos anteriores a esse, você vai entender melhor, mas eu vou explicar para você. Então Jesus ressuscita, após 40 dias ele volta para o céu, ele entra no lugar santo, no santuário celestial. De acordo com essa profecia de Daniel 8, 14, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passaria do santo para o santíssimo, lá no céu. E isso já aconteceu. Jesus já saiu do lugar santo e já está no lugar santíssimo. Nesse momento, por exemplo, Jesus está no santíssimo, à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote. E quando Jesus passou do santo para o santíssimo, aí começou um processo mencionado na Bíblia de juízo. A primeira fase do juízo, o juízo de investigação. E esse primeiro processo do juízo é também um momento de chamado. É também um momento chamado na Bíblia de tempo do fim. O tempo do fim começa a partir daí, quando Jesus passa do santo para o santíssimo. E então, Jesus começa agora um trabalho na terra para buscar os seus filhos de uma maneira mais intensa, de maneira mais forte. E aí começa então esse período que nós estamos mencionando até hoje, como mencionado na Bíblia, como o tempo do fim. O que Jesus está fazendo então agora? Agora Jesus está intercedendo por nós. E aqui na terra está o Espírito Santo tocando o nosso coração. Qual é o propósito? O propósito é chamar pessoas para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Esse processo do chamado já começou. Então a pergunta é, quem são os chamados? O próprio texto de Mateus 22, que a gente leu, diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu poderia fazer uma paráfrase desse texto e dizer o seguinte, que todos são chamados, mas poucos aceitam o chamado. Poucos escolhem esse chamado. Mas o convite para fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro é um convite a todos, porque o plano de Deus é para todos. O chamado é para todos. Não é só para um grupo de pessoas, é para todos. Eu sei que nem todos vão aceitar. Eu sei que nem todos vão participar, nem todos serão salvos. Mas Deus gostaria de salvar a todos. Entende? O plano de Deus é para toda a humanidade. Mas infelizmente, como diz a Bíblia, muitos são chamados, mas poucos escolhem, poucos aceitam. É o que diz Mateus 22, verso 14. Agora chama a nossa atenção que quando Jesus chama as pessoas para participar da ceia das bodas dele, do Cordeiro, as pessoas que são chamadas muitas vezes não vêm. Você viu aqui na parábola, a Bíblia diz claramente, Mateus 22, versículo 8, 22, 8. Fala assim, Ou seja, tudo está preparado. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já voltou para o céu, já intercede por nós. Jesus em breve voltará. Tudo está pronto. Só que muitas pessoas ainda não entenderam, ainda não aceitaram, ainda não se entregaram. Ou seja, ainda não são dignas. A palavra de Deus continua falando desse assunto. Então, para você entender melhor, esse período que estamos vivendo agora é um período solene. Esse é o momento solene da história. Agora é o momento tão solene que é o momento em que Deus está chamando as pessoas. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim. Lá diz, vinde a mim todos. Você vai para Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim, Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se você vai para Apocalipse 3, 20, está dizendo assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, searei com ele, ele comigo. Se você vai para Isaías 55, versos 6 e 7, a Bíblia tem um chamado fortíssimo em Isaías. Eu estou mencionando vários textos para você saber que hoje é o momento do convite para essa grande ceia. Veja Isaías 55, versos 6 e 7, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Assim você encontra na Bíblia vários, dezenas e dezenas de textos chamando as pessoas para irem a Jesus, chamando as pessoas para se entregarem a Jesus, chamando as pessoas para uma novidade de vida. E esse chamado é um chamado para o perdão, é um chamado para a reconciliação, é um chamado para a salvação, é um chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. O chamado é hoje, o convite é hoje, Deus está entregando os convites. E aí, vai aceitar o convite ou não? Aceita o convite para essa ceia ou não? Eu sei que você aceita, eu também aceito, nós aceitamos esse convite. Então, se você aceita o convite, você tem que fazer alguma coisa? E o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar-se de joelhos, orar a Deus e falar, Senhor, eu aceito o convite. E a partir daí, começar uma vida nova. Estudar mais a Bíblia, orar mais, ir mais à igreja, nascer de novo, ser batizado, é o processo da conversão para que você realmente se prepare para essa grande festa, essa grande ceia. A grande ceia já começou com o convite, com o chamado, a estrutura toda está pronta, tudo está pronto. Só que os convidados nem todos aceitaram ainda, nem todos entenderam ainda esse convite, esse chamado. E em breve, Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar exatamente no momento em que a última pessoa aceitará o convite. A última pessoa vai se entregar. A última pessoa será batizada. O último sermão será pregado. O último arena será realizado. O último chamado será feito. A última oportunidade será dada. Então, fecha a porta, Jesus volta aqui para nos buscar. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, para buscar a você e a mim, Ele vai nos buscar, vai nos levar para os céus. E durante o milênio, nós vamos participar dessa grande ceia. A ceia já começou, como eu disse, mas durante o milênio, nós vamos reinar com Cristo durante os mil anos e vamos participar dessa grande festa. Então, Jesus virá para nos buscar e nos levar para os céus. Passaremos mil anos com Ele nos céus. E depois, teremos a eternidade com Ele. Estaremos para sempre com Jesus, com o nosso Deus, com os salvos. Isso é algo maravilhoso, quase inimaginável. Porque a nossa imaginação não é capaz de compreender toda a amplitude desse assunto. Mas é um assunto extraordinário. Deus está fazendo o chamado para você. Hoje, aqui. Esse chamado aparece no texto de Apocalipse 19, que eu li com você. Nós vamos ler outra vez e depois vamos para Mateus 22, uma vez mais. Vamos primeiramente para Apocalipse 19, verso 9. Para que o assunto fique mais claro. Diz assim, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, São estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, Nós aqui do Arena, estamos sendo convidados para essa ceia. Eu e os meus câmeras que estão aqui, E o meu produtor e a nossa equipe toda de iluminação, Toda a equipe que está aqui, Nós também estamos sendo convidados para essa ceia. Você também está sendo convidado para essa ceia. É, você mesmo. Não importa quem é você, ou por onde você andou, Ou o que você pensa, ou deixa de pensar. Deus está chamando você. Sim, você. Isso, você é Isabel. É isso aí, Isabel. Isabel. Isso. Alô, alô. É você, Isabel. Deus está chamando você. Para fazer parte dessa grande festa. Para ir para o céu. Deus está chamando você também, Ô Pedro. Você que está me assistindo na cidade de Sorocaba. Sorocaba, São Paulo. Deus está chamando você, Maria, que me escuta, Que me assiste, Em São Luís do Maranhão. Ô Maria. Maria. São Luís do Maranhão. Deus está chamando você. Deus também está chamando você, Que talvez se afastou da igreja. Você não vai mais à igreja. Você não quer saber mais de igreja. Deus está chamando você. Ouviu? Deus está chamando você que é empresário. Você que é médico. Você que é enfermeira. Você que é professor universitário. Você que é um jovem universitário. Deus está chamando você que é famoso. Você que é anônimo. Deus está chamando você que é protagonista. Você que é coadjuvante. Deus está chamando você. É você mesmo. Você que está aí. Na sua casa. Na cama. No sofá. Na cadeira. Na cozinha. No quarto. Na sala. No quintal. Deus está chamando você hoje. O chamado de Deus é para que você faça parte dessa ceia. Das bodas do cordeiro. A Bíblia diz que Jesus em breve virá. E em breve nos levará para os céus. Só que é importante, é fundamental estar preparado. Entendeu? Eu sei que você quer isso. Eu sei que você quer. Eu também quero. Uma coisa é querer. Outra coisa é você tomar uma atitude. Porque muitas vezes, aqui na cabeça está claro, a gente quer isso. Mas falta uma atitude, uma decisão radical. Uma decisão definitiva. Uma decisão de mudar de vida. De mudar o rumo. De mudar tudo. Por quê? Porque você percebe que na parábola que a gente leu de Mateus 22, existem algumas citações aqui que nos assustam. Que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, veja só esse texto aqui. Veja só. Mateus 22, versículo 11 em diante. Diz assim. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele mudeceu. Então ordenou ao rei, ordenou ao rei, aos serventes, amarraio e lançaio para fora. Ou seja, você não pode simplesmente querer ir para essa festa, ir para o céu. Você precisa também mudar algumas coisas. O primeiro passo é a decisão. O primeiro passo é querer. Mas o segundo passo é você ter as vestes nupciais. Vestes estão relacionadas ao caráter, ao coração, à vida espiritual. O que Deus quer é que você deseje ir para o céu, deseje ir para essa ceia, deseje participar das bodas do Cordeiro. Mas que você se prepare para isso. Então agora é hora de você tomar uma decisão de se preparar definitivamente. Ou seja, deixar os vícios, deixar todos os vícios. A droga, o cigarro, a bebida, a prostituição, a pornografia, o mal. Deixar tudo isso. E entregar-se completamente a Jesus. Talvez você me diga, pastor Luiz, eu não consigo deixar tudo isso. E eu entendo, porque o pecado é mais forte do que a gente. Só que se você se colocar de joelhos e suplicar a misericórdia de Deus, Deus vai agir em seu favor e vai dar forças para você vencer. Entende? É só pela graça. Mas você precisa querer e precisa se entregar definitivamente. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de você. Só mais uma coisinha importante aqui para você. A palavra de Deus quando fala desse convite, você precisa entender que algumas pessoas que são chamadas, elas não vão. E muitas vezes, pessoas que muitas vezes nós pensamos assim, essa pessoa jamais vai, ela poderá ir. Ou seja, as pessoas que vão ser levadas para o céu, para essa grande ceia, nem sempre serão aquelas que, na sua opinião, deveriam ir. Porque as aparências enganam. Você viu que na parábola, eles saíram para convidar as pessoas, para chamar os convidados, e as pessoas não vieram. E a festa estava vazia. Então, a ordem foi, saia pelos caminhos valados e convide todos, e tragam todos. Muitas vezes, aqueles que irão para o céu, aqueles que estarão na festa da ceia, das bodas do cordeiro, serão aqueles que muitas vezes nunca frequentaram uma igreja. E nunca leram a Bíblia como você lê. Ou seja, Deus vai levar pessoas que frequentam a igreja. Deus vai levar pessoas que estudam a Bíblia. Mas existem pessoas que muitas vezes não frequentam nenhuma igreja. E Deus está chamando essas pessoas. Pode ser que alguém de fora esteja lá, e alguém de dentro não esteja. Por isso, vigiai e orai, para não cair no engodo de Satanás. Está claro isso? É exatamente assim que diz a Bíblia. Agora, para fechar esse assunto, e para você entender definitivamente o convite de Deus para você, eu quero convidá-lo a vir comigo e sentar aqui no sofá, na minha poltrona. Vamos para cá. Por favor, chegue para cá, chegue mais perto. Pode vir, pode vir. Sem medo. Chega mais perto, pode vir. Eu quero ler com você um texto impressionante em Lucas capítulo 9, que resume o chamado, resume o convite que Deus tem para cada um de nós. Ok? Lucas capítulo 9. Pode vir, chega mais perto. Lucas 9, de 57 a 62. Esse é um texto que tem três histórias. E essas três histórias vão ilustrar o chamado que Deus tem e a ação e reação de cada um de nós. Está preparado? Está preparado? Lucas 9, de 57 a 62. Diz assim. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde recinar a cabeça. Segunda história. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Terceira história. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você viu isso? São três histórias. Uma pessoa se ofereceu para seguir Jesus. Jesus falou assim, ok, você pode me seguir, eu te aceito. Só que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde recinar a minha cabeça. Você quer me seguir? Então me siga por amor. O segundo Jesus chamou. Ele falou assim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa o meu pai morrer, eu vou sepultá-lo, e depois que eu sepultá-lo, eu fico livre, aí eu te sigo. Jesus falou assim, não serve. E o terceiro disse assim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro eu quero despedir da minha família. Jesus falou assim, também não serve. O chamado de Deus para você é agora. A decisão é agora, não é amanhã. E você não pode arrumar desculpas. Você não pode ficar buscando argumentos e tentar justificar a sua falta de entrega. Quantas pessoas tentam justificar a sua posição contrária ao chamado de Deus? Tem gente que fala assim, eu até vou para a igreja, eu até quero, mas primeiro eu vou terminar a minha faculdade, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou fazer tal viagem, primeiro eu vou resolver tal problema. Meu amigo, não é isso que Deus espera de você. Quando Deus chama uma pessoa, ela tem que deixar tudo e seguir a Deus. Quando eu falo deixar tudo, eu não estou dizendo para você abandonar o emprego, abandonar a escola. Não é isso, deixar tudo significa não permitir que estas coisas importantes ocupem o lugar daquilo que é mais importante, que é Deus, que é a salvação, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Hoje Deus chama você, hoje Deus convida você para essa ceia. E aí, você aceita? Se você aceita, ou se você aceitar, eu vou orar por você. Para que nesta oração, você entregue a sua vida definitivamente ao Senhor Jesus. E depois da oração, entra nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, busque uma igreja adventista, vá até lá e comunique a decisão que você acaba de tomar. Meus parabéns. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado pelo convite a esta grande ceia. Sabemos que Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou e já está nos convidando para essa grande ceia. E sabemos que em breve o Senhor vai voltar e vai nos levar para o céu, onde estaremos juntos nessa grande festa, nessa grande ceia das bodas do Cordeiro. Senhor, abençoa essa pessoa para que ela se prepare para esse grande dia. E que esse homem, essa mulher, essa família não se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.